Música 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 Eu estou voltando aqui novamente! Eu amo Vegas! Você gostou? É legal! É legal! É legal! Mariano, o que você acha disso? É...flabbergasted! Espelo flabbergasted! Eu gosto muito de hambúrguer! Eu gosto muito de hambúrguer! Eu gosto muito de hambúrguer! Como você gostou, Tony? Foi muito imaginável! Foi muito bom! Obviamente, não se pode falar! Ok, tchau! Tchau! Não está, não está!